Oi minha gente, continuação da arrumação, da mudança minha gente, dia seguinte por aqui, agora já é pós-almoço, eu ia mostrar pra vocês o almoço e eu esqueci gente, fiz uma lasanha delícia hoje pra gente almoçar, já almoçamos e agora vamos começar a empacotar as coisas aqui do quarto, empacotar mesmo, a gente foi no mercado, comprei uns pacotes saco plástico assim, sabe gente, reforçado, fortão, vou mostrar pra vocês e aqui fora já foi praticamente encaixotado tudo, deixa eu mostrar pra vocês e tá caindo a chuva hoje, olha só gente, aí aqui tem os tênis do Wesley que ele usa no dia a dia, então ficou aqui, aí aqui tem as caixas com alguns calçados que tinha aqui, tapete, produto de limpeza, então tá assim ó, guardado tudo já, sacolas de, tem coisas de doação, tem, e gente, enfim, tá tudo guardado aqui já, e ó a chuvona, caindo gente, delícia, coloquei minha plantinha ali pra ela pegar uma chuva, meu cheirinho verde tá ali também, e é isso, chuva que Deus manda por aqui, enfim, bora lá pra mais um dia. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó, o saco plástico aqui ó, saco para lixo, cinco sacos vem cada um desse, mas a gente pegou esses porque eles são bem reforçados, sabe, então pra poder pôr coisas de cama que é mais pesado e tal, né, e daí aqui, esse daqui a embalagem eu nem sei onde é que tá, a mãe abriu ele, esse daqui já foi usado uns lá fora, ó, ele é um pouco mais fino, porém dá pra usar tranquilo, porque ele também, tipo, ele é reforçado, tava escrito na embalagem, sabe, mas não é tão quanto esse aqui, nossa, esse aqui é grosso, hein, misericórdia, esse aqui é médio, sabe, gente, mas é bom, falta manão, bem grandão e bem reforçado, então aqui vai coisas mais pesadas, sabe, e daí aqui coisas mais leves, e é isso, gente, simbora. É isso, gente, simbora. Ó pai, meu Deus. Galera, olha só, ó, aqui debaixo já esvaziamos, só tem ali o colchão, a câmera encheu o cartão, então tive que dar uma apagada em alguns arquivos que já tinha salvo, né, então olha aí, gente, já tá vazio aqui. Deu três sacos. Deu três sacos fortão. Aí, gente, ó, e deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, debaixo aqui, ó, eu coloquei esses trequinhos, sabe, esse aqui é o segundo, olha só, gente, de água, deixa eu tentar mostrar, tá vendo ali, ó? Olha só, gente, de umidade que ele puxa, o outro também tá a mesma coisa, ó, olha aqui o outro, olha ali, gente, olha, esse aqui já é o segundo que eu coloco e tá cheio, olha isso, minha nossa. É, ele é anti-molfo e deixa um cheirinho bem gostosinho debaixo do baú, né, porque fica fechado, mas olha, gente, e é isso. É, ele é anti-molfo e deixa um cheirinho bem gostosinho debaixo do baú. Tchau, tchau, tchau. Galeras, deixa eu mostrar aqui pra vocês a evolução. Essas aqui são roupas que eu vou deixar pra usar no dia a dia, tem roupas pra ir na igreja e tudo mais, esse aqui também. E essa aqui são duas saias que eu preciso, ó, a Bela ali debaixo, eu falei, o que que é aquilo, minha nossa, a Bela? Essas aqui são duas saias que eu vou mandar apertar, porque tá on fole, cabe duas de mim aqui dentro. Essa aqui também, ó, que número que é elas? Elas são, nem sei, gente, acho que é 36, é. Você tá usando 34 agora. É, eu acho que eu tô usando uns 34 agora. É, 36, gente, eu vou mandar apertar porque tá caindo, sabe? Eu visto ela sem, sem abrir. E essa aqui também, bem bonita, ó. Vou mandar apertar também. Aí aquelas roupas que estão ali, eu vou mandar fazer barra. Barra, esse quadriculado, vou fechar um rachado que é muito grande, que vai lá na cabeça. Tem esse aqui, esse aqui que eu vou mandar ajustar também, que eles são tamanho M. Então, aquelas lição costureira. E esse aqui são roupas que eu tirei, gente, para doar. Ó, daí aqui tem saia. Gente, ó essa saia aqui, que linda. Tá vendo? Aí tem, ó, bastante coisa. Aí é isso, gente. Isso daqui é para doações, minhas roupas que eu vou apertar e fazer barra. Aí aqui as coisas do pacote, os cabides que a gente tirou tudo. E aqui, ó, no meio tá assim, mas um desses a gente vai encher de novo com aquelas roupas que eu deixei separado. Ali já tirei as roupas de frio que ficava ali. Aqui dos cabides já foram, ó, as minhas tudo. Ficou só as roupas de igreja do Wesley e ali tem roupa de cama ainda. Aí aqui também tem as roupas do Wesley, que a gente nem mexeu ainda, gente. Ó, tem toalhas aqui e as roupas do Wesley, que nem chegamos nessa parte aqui ainda. Gente, já ensacotamos. Ensacotamos? Gente, já guardamos tudo nos sacos. Já colocamos coisas nas caixas e estamos como eu, pelo menos, tô falando por mim. Tô só o pó da Rabiola. E daí, gente, já guardamos tudo. Você tá gravando para eu, hein? Ai, gente, misericórdia. Eu tava gravando, aí interrompi minha gravação. O pai e a mãe, no meio da conversa, na reflexão ali, eu comecei do nada a gravar. E ela tá dando uma olhada, tipo assim, o que tá acontecendo? Ai, Senhor da Glória. Gente, tô muito cansada. Tô com dor no meu ciático, sério. Eu tenho dor no ciático. Peguei até o meu massageador aqui, ó. Lá da Estrela 10. E tava ali, ó, massageando. Gente do céu, que dor. E deixa eu mostrar pra vocês, que eu sempre falo que o Wesley, ele é multifunção. E o Wesley, ele tem curso técnico em montagem e desmontagem de computadores. Vou mostrar aqui pra vocês. Inclusive, o primeiro computador do Wesley foi ele que montou. Ele foi comprando as peças e montou. E agora ele tá desmontando o notch do meu irmão, que deu pane aqui. Aí eles tão tentando consertar. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui, ó, os dois Wesley matutando pra fazer o notch voltar a funcionar da manhã. Desmontando ou desmonta? Então, vamos ver se não é monta depois. O notch já tá meia-vida. Já tá só o pó da rabiola, o notch, eles tão tentando ajeitar. É isso, gente, ó. Exercendo um cadinho aí da profissão que ele já teve. O pai tem um jogo de chave aí que eles tão usando. E o Wesley tá aqui na esperança do notebook dele ressuscitar. Porque morreu e não quer ressuscitar. Né, Caléo? Cadê o Caléo? Filho! Ih, amor! Olha lá! Oi! Oi! Bom dia, minha gente, tudo bem com vocês? Mais um dia por aqui. Hoje é terça-feira. Tamo na peleia. Ontem, segunda-feira, eu vim aqui. Pintei, passei a primeira de mão aqui na sala, né? E como a gente tem um monte de outros compromissos, eu fui fazer outras coisas e deixei secando aqui. Então eu já passei a segunda de mão e tampou tudo que tinha que tampar. Tá bem certinho, tudo bonitinho. E como vocês sabem, lá fora eu vou fazer agora uma massa lá, fazer uma pitoneira de concreto. E vou terminar o piso ali também pra ficar tudo certinho. É amanhã, quarta-feira, a Ju precisa vir aqui pra fazer mais um geralta, mais uma limpeza na casa. Pra deixar ela prontinha pra receber os móveis. E é isso aí, gente. Bora lá! Como a peça ficou toda branca, então não dá pra ver detalhe nenhum. Mas tá tudo branquinho, gente. Aqui dá pra ver um pouquinho melhor. Aí. Essas marcas aqui é o reflexo da janela. Ali no corredor também. Tá tudo pintadinho, bem bonitinho. Só esperar secar e tirar as fitas. É uma baguncinha aqui pra ajeitar. Tem que fazer a instalação dessa pia aqui ainda. Tem um pouquinho de pó aqui, porque o espertão aqui esqueceu de pôr uma lona aqui na porta, um plástico, pra não vir pó pra cá. E daí poeirou tudo a cozinha da Ju. Mas ela vai fazer uma limpezinha aí e vai ficar tudo certo. E o piso aqui fora, faltou só aquele pedacinho ali, ó. No caso, faltou um saco de cimento. Então eu vou fazer uma bitorneirada lá. Um saco de cimento dá mais ou menos uns seis, sete carrinhos de concreto. E daí eu já consigo terminar aqui. E o restante? Tá utilizável. Bonito não tá, mas dá pra usar. Dá pra quebrar o galho por enquanto. Você fez meu dia, você fez meu dia. Você fez meu dia, você fez meu dia. Oh, dia. Você fez meu dia, você fez meu dia. Você fez meu dia, oh, dia. Oh, dia. Princesse online. O que have eu feito? Você fez meu dia, você fez meu dia, oh, dia. Você fez meu dia, oh, dia. I was just another guy I thought, I knew But I guess, love is blind Cause when you chose me A simple language You just made my day You 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 made my day Galera, tomei um banho, tô aqui com o cabelinho secando natural, acabei de despedir do pai e da mãe, esqueci até de mostrar pra vocês eles indo, né gente, porque o Kalelzinho fui fazer ele dormir, aí fui tirar o carro pra eles saírem, o que deu, o Wesley ficou aqui na sala com o Kalel, né, e esqueci de mostrar pra vocês, né, despedindo deles, mas a gente foi bem gostoso, passaram o final de semana com eles, eles ajudaram muito, muito, muito aqui em casa, o Wesley passou o dia, né, lixou lá em casa, fez a parte do piso que precisava ser feito, pra deixar tudo ajeitadinho, da melhor forma pra gente poder mudar, né, e aqui em casa ficou, assim, bastante coisinha ainda, miudezinha pra guardar, mas são coisas que a gente tá usando no dia a dia, então vai ser guardado um dia antes de irmos mesmo, sabe, mas assim, gente, no resto, nossa, deu 80% de ela tudo embalado, sabe, então o que tá desembalado são coisas que a gente vai usar e vamos embalar próximo de ir, e aí tem os móveis pra desmontar, né, que tem que ser desmontado os dois guarda-roupas e o painel, tem que ser desmontado. Aí a penteadeira é tirada só o camarim, né, é o espelho e a capateira também é só o espelho, e de resto vai inteiro, que é normal, né. Ai, é isso, gente, reta final, né, contagem regressiva aí pra data da nossa mudança, mas a gente ainda vai confirmar a data certinha, mas já tá aí próximo, gente, é esse mês ainda, pra quem tá perguntando, né, quando vai, é esse mês ainda, viu, minha gente. Mas é isso, galera, agora eu vou descansar um pouquinho, eu tô com muita dor no seático, muito, 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 até fiz a massagem, né, que a massagem eu adormeci pra vocês, porque tava realmente doendo muito, aí tomei um banho, dei um banho no caleozinho, fui fazer ele dormir, e agora eu vou descansar um pouquinho, né, gente, que a gente também merece. O papo e a mami vão pegar a estrada agora, e vão passar na minha irmã antes, né, ficar um pouquinho lá com eles, daí vamos pegar a estrada pra ir, tipo assim, daqui, que na cidade que eles moram não é tão longe, mais ou menos uma hora e meia de viagem, mas é isso, né, gente, pegar a rodovia é perigoso, eu fico preocupada, enquanto eles não chegarem lá, eu não sossego, até mesmo que eu ainda mando mensagem, já chega, tá tudo certo, aí quando eles chegam, eles me habitam, né, ó, chegamos. Mas é isso, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostar, não esquece de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho